Gente, no vídeo de hoje eu vou falar os itens que toda cacheada deve ter Cacheada, crespa, ondulada, serve aí pra esses tipos de cabelos Eu anotei aqui uma lista com 15 itens que são indispensáveis na vida de uma cacheada, crespa, ondulada Coisas que eu vejo que fazem sentido na minha rotina e eu vejo na rotina também de outras cacheadas, crespas, onduladas, enfim Coisas que eu fui aprendendo ao longo de todos esses anos, né, em que eu produzo conteúdo sobre cabelo Em que eu falo sobre isso desde 2014, quase 10 anos, gente, dando dicas aí capilares pra vocês Então eu fiz aqui essa lista com todos esses itens Tem produtos, tem coisas que são mais acessórios, alguns apetrejos, enfim, vocês vão entender aí melhor no decorrer do vídeo E além desses 15, eu separei mais 8 que são bônus São tipo assim, ah, não é tão necessário, não é tão indispensável, mas ajuda muito também Então realmente esse vídeo aqui tá uma preciosidade, tem muita coisa aqui, muita dica E eu espero que ajude muito aí vocês, tá? Já compartilhem esse vídeo com todas as amigas Fala, gente, esse vídeo aqui vocês precisam assistir, vocês precisam pegar essas dicas também E vão me contando aqui nos comentários quais os itens são indispensáveis pra você, tá? Eu fiz essa lista aqui baseada na minha rotina e com toda a minha experiência desses anos Mas vai que eu esqueci alguma coisa, vai que tem alguma coisa aqui pra você essencial Ou que, enfim, que você sentiu falta Me conta aqui nos comentários que eu quero saber Então vamos lá Item número 1 Um shampoo que limpa sem ressecar Nessa lista eu pensei em colocar um shampoo com sulfato, um shampoo liberado e tudo mais Mas eu pensei e falei, gente, tem pessoas que fazem as técnicas liberadas Tem pessoas que não fazem, que não gostam Então a ideia aqui é ter aquele shampoo que de fato vai limpar o seu cabelo Vai atender a necessidade dele, seja com técnicas liberadas ou não E que não vai ressecar o seu cabelo Então é importante nós, cacheadas, né, crespas, onduladas Buscar esses produtos que não vão estar agredindo demais o fio Porque tem shampoo que a gente usa que ele simplesmente chega detonando o cabelo, né Já tem outros que parecem hidratar, mas só dão uma maquiada Então procurar um shampoo que seja realmente bom, que seja realmente limpante De acordo com a necessidade do seu fio, né, se você faz até aquele que é liberado ou não Aí o shampoo pode ter sulfato ou não ter Mas um shampoo que seja limpante e hidratante Que não deixa o seu cabelo ressecado e detonar Inclusive tem um vídeo aqui no canal Ele é um pouco mais antiguinho, deve ter, sei lá, uns 3 anos Nem tão antigo assim, né, pra quem produz conteúdo de cabelo a quase 10 Esse vídeo tá quase que novo É um vídeo de top 10, acho que é top 10, shampoos hidratantes Então eu falei pra vocês na época, né, os meus shampoos hidratantes favoritos Então eu vou deixar o link aqui na descrição, aí nos cards pra vocês Caso vocês queiram pegar algumas diquinhas O segundo item é um condicionador hidratante Aqui também entra essa questão, né, a mesma coisa do shampoo Eu também não coloquei, ah, condicionador liberado, não liberado Porque aí realmente vai depender de cada pessoa Tem condicionador, gente, que parece que quando você aplica no cabelo Você tá aplicando água, né, ele fica ralo Ele não cumpre aquela função de condicionar, né, o cabelo De fechar ali, de ter aquela ação ali condicionante de fato E isso pro nosso cabelo é fundamental Porque se a gente lava ali e depois não fecha esse ciclo, né, da lavagem muito bem Com um condicionador, com um condicionador que seja bom O cabelo, ele não vai ficar com um aspecto legal A finalização talvez não vai ficar do jeito que você esperava Então todos esses pequenos passos são importantes Então um condicionador hidratante que deixa o cabelo bem emoliente Que trata o seu cabelo enquanto condiciona Isso é essencial na vida de uma cacheada Ah, e lembrando que isso não quer dizer que tenha que ser um produto caro, tá? Existem muitos produtos baratinhos, acessíveis, que cumprem essas funções E existem produtos caros que não cumprem, inclusive Então assim, é uma questão de testar mesmo De experimentar, de procurar resenhas, né De assistir outros vídeos, maratonos vídeos aqui do canal E você vai pegando algumas dicas aí Indicações de produtos de acordo com o seu tipo de cabelo O terceiro item é uma máscara potente coringa O que é isso? Eu acho que toda cacheada tem que ter aquela máscara de tratamento Que seja potente, tipo, que vai de fato desmaiar o seu cabelo Repor tudo aquilo que ele precisa Talvez você não vai conseguir ter uma máscara de cada etapa do cronograma, né Uma máscara pra nutrição, outra pra reconstrução, outra pra hidratação Mas se você tiver uma máscara coringa, boa, potente Que de fato trata o seu cabelo Você pode potencializar com receitas caseiras, com outras coisas Pra focar ali naquela etapa de nutrição, hidratação e reconstrução Mas ter essa máscara coringa ali, que realmente dá certo, é essencial Porque você pode deixá-la no banho, usar toda vez que você for lavar Você pode usar pra fazer um tratamento mais potente, pra fazer misturinha Então toda cacheada tem que encontrar esse trio, né O seu shampoo, o condicionador e a sua máscara favorita E aqui quando se trata de uma máscara coringa É ideal que não seja, por exemplo, uma máscara de reconstrução, né A reconstrução tem muita queratina, proteína Em geral, né, tem esses itens, essas coisas na composição Que não são recomendadas que você use sempre E aí se você, a sua máscara, a sua única máscara coringa É voltada pra reconstrução, talvez não vai fazer bem pro seu cabelo Pode ser que até quebre, né, que gere um efeito rebote Geralmente uma máscara coringa é uma máscara mais hidratante mesmo, né Mais voltada pra etapa de hidratação Porque aí depois você pode potencializar com óleos pra fazer nutrição Ou potencializar com alguma ampola de queratina, de alguma outra coisa assim Pra fazer uma reconstrução Daí é assunto longo Inclusive, isso daqui, né, eu sei que muita gente tem dúvida O que é hidratação, o que é nutrição, o que é reconstrução Quais os itens, quais os componentes de cada etapa Como encontrar os produtos, né, tipo, o que eu tenho que olhar no produto Ou então, como fazer cronograma capilar, enfim E eu quero dizer aqui pra vocês, nesse vídeo Que eu tenho um guia de beleza capilar Que soluciona todos esses problemas, todas essas dúvidas É um combo em que a gente reuniu três ebooks que eu tenho Que servem como um manual mesmo Que toda mulher precisa pra cuidar bem dos seus cabelos De forma prática ali, mesmo na correria do dia a dia Então, é uma reunião de tudo o que eu já falei sobre cabelo, né Num lugar só Então fica ali tudo na palma da sua mão Você consegue consultar sempre que você precisar, né Você consegue tirar as suas dúvidas Tudo ali através desses materiais E assim você vai conseguir cuidar do seu cabelo Elevar a sua autoestima Demonstrar a sua personalidade Quem você é através do seu cabelo, né Tendo os cuidados certos, as dicas certas E tudo isso de forma prática, né Ali na palma da sua mão Então esse combo, ele custa R$79,90 E você adquire os três e-books O e-book de receitas caseiras Que são todas as receitas caseiras que eu já fiz no meu cabelo Então, são receitas caseiras do meu cabelo pro seu Seu cabelo bem cuidado Que nele você encontra todos os cuidados básicos Gerais, assim, essenciais pra cabelo Então, todas essas dúvidas de hidratação, nutrição, reconstrução, cronograma E muito mais Você encontra lá nesse e-book É aquele, assim, manual Pra vocês terem noção, são 50 páginas de conteúdo Então, assim, realmente tem tudo, tudo, tudo 50 páginas só o seu cabelo bem cuidado, né O de receitas caseiras são 43 páginas E o terceiro e-book é o de força na transição capilar Esse também é um dos meus showdós Porque ali eu reuni tudo o que eu sei Tudo que eu aprendi, que eu vivenciei nesses anos Na minha transição capilar E ajudando outras mulheres a passarem pela transição capilar também Então lá tem tudo que você precisa saber Pra que essa fase seja uma fase leve, feliz Que passe mais rápido, né Que não seja aquele sofrimento E que você consiga, de fato, ter autoestima nesse processo E ter os cuidados necessários também Então o combo custa 79,90 Mas você também pode adquirir os e-books separadamente Ah, Ana, eu quero só as receitas Eu quero só o conteúdo de transição Só o de cuidados com cabelo Enfim, então eu vou deixar todas as informações aqui na descrição O combo sai mais em conta, óbvio Então a minha dica é que você adquira logo tudo de uma vez Mas também tem essas opções individuais, tá Você adquirir cada um individualmente Vou deixar o link aqui na descrição Então aproveitem, compartilhem com as amigas E aí, quando vocês estiverem lendo, né Vendo os materiais, vocês me marquem lá no Instagram Que eu quero ver todas vocês colocando tudo em prática, tá Agora seguindo O quarto item essencial que toda cacheada tem que ter É um óleo vegetal Aqui eu quis colocar o óleo, né Ele é mais focado na etapa de nutrição Porque a gente sabe o quanto o nosso cabelo Ele responde bem aos óleos Pelo menos assim, a maioria das cacheadas crespas Amam usar óleos vegetais naturais no cabelo Porque a curvatura do nosso cabelo, né Devido à curvatura O óleo natural da raiz Tem mais dificuldade de chegar até as pontas Por isso muitas vezes as pontas dos nossos cabelos Ficam mais desnutridas Mais ressecadas Mais indefinidas Talvez por essa falta de nutrição Que são os óleos Então se você tem um óleo vegetal, natural, né Um óleo de coco Tem aquela coisa, né Tem gente que gosta do óleo de coco Tem gente que não gosta O meu cabelo sempre se deu bem Então é uma questão de, né De você testar De você ver o que funciona pro seu cabelo Mas tem vários outros óleos Óleo de girassol O óleo de rícino Que agora na gravidez não posso usar Mas tem, né Dependendo da fase que você tiver Você pode usar, enfim Existem vários, vários óleos E aí é importante que seja um óleo vegetal 100% vegetal Aqui não entra óleos minerais Silicones Esses têm o seu lugar Mas não é pra isso, né Eles servem pra dar brilho Pra formar aquela película Aquela capa brilhosa no cabelo Mas a função não é Nutrir de fato Pra nutrir é óleo 100% vegetal E eu acho que é essencial Na vida de uma cachada Que quer ter o cabelo brilhoso As pontas bem nutridas O quinto item É um creme de pentear coringa Aqui entra também aquela coisa, né Toda cachada tem que encontrar O seu creme de pentear A sua metade da laranja Que não tem nem como especificar, né Tipo, ah, é esse ou aquele Porque vai depender do seu cabelo Da sua realidade Do efeito que você gosta no seu cabelo Mas é fato A cachada precisa de um bom creme de pentear De algo ali que vai dar certo Pra finalizar o seu cabelo Ah, Ana Eu não finalizo com creme Eu finalizo com gel creme Com mousse Enfim Aí vai depender do seu gosto Mas é que eu quis dizer Creme de pentear Como um finalizador mesmo, né Toda cacheada tem que encontrar O seu finalizador aí, perfeito O sexto item É uma gelatina ou gel Esse eu considero realmente essencial Pra fazer acabamento de penteados Pra fazer coque Pra, se caso você quiser Potencializar a sua finalização Com algum desses itens, né Uma gelatina, um gel Gente, eu, assim Eu não fico sem gelatina e sem gel Porque eu faço muito penteado Eu faço coque Eu faço baby hair Então, todos esses acabamentos aqui, ó Funcionam com gelatina Ou com gel Ou com pomada Mas eu acho que gelatina e gel É mais coringa É mais fácil comprar É mais fácil até de manusear De usar Então, pra mim São itens essenciais Número 7 Escovinha para baby hair Aqui não precisa ser Necessariamente Uma escova para baby hair Pode ser uma escova de dente Que tenha ali um formato Que dê pra fazer o baby hair Que já tá tudo resolvido Eu, por exemplo Uso uma escova de dente E amo Já até testei algumas Que são próprias pra baby hair E não gostei tanto assim Então, às vezes A escova de dente Funciona mais Claro que não é a mesma escova Que você costuma escovar normalmente Tá? Específica pra isso Item número 8 Uma caixinha de grampos Gente Eu não fico sem grampo Assim Eu tenho grampo na bolsa Eu tenho grampo em todo canto da casa Porque direto eu tiro E deixo em algum lugar E vai ficando Mas é fato Eu não vivo sem meus grampos E eu gosto daqueles grampos maiores E pretos E tem que ter aquela bolinha na ponta Claro, né? Pra não machucar E sempre que tá começando a cair as bolinhas Tipo Porque vai passando o tempo, né? Vai soltando E aí quando eu vejo todos os meus grampos Já tão quase sem as bolinhas Aí é hora de comprar outra caixinha Então Pra mim sempre tem Aqui Inclusive eu tô com uma caixinha de grampo nova Que, gente Sério É muito satisfatório Uma caixinha de grampos nova E aqueles grampos novinhos Todos com a bolinha na ponta Quem se identifica Comenta aqui Eu amo grampos novos Se você também acha muito satisfatório Esses grampos assim, ó Novinhos Brilhosos Com a pontinha aqui Tudo certinho Item número 9 Elástico ou rabicó Da cor do seu cabelo Eu também não vivo sem rabicó Gente Quando eu vejo que os rabicó Estão começando a ficar meio Meio velho Meio relaxado Aí já é hora também de comprar Outro pacote de rabicó Os que eu mais gosto São esses assim, ó Que Eu não sei explicar o material Certo Mas é tipo um elástico Geralmente eu compro preto mesmo Eu vou deixar Vou deixar link de tudo Aqui na descrição, tá? Algumas coisas assim Que eu achar link Eu vou deixando na descrição Ou vou colocando foto Aqui pra vocês Mostrando os itens que eu gosto Tá bom? Número 10 Uma escova pra penteado E aqui Eu quero dizer Essa escova aqui, ó Só que é porque eu não sei O certo nome dela É aquela escova que geralmente Usa pra escovar o cabelo Mas Eu uso ela pra fazer penteado Então Esse acabamento aqui Eu fiz com essa escova Que é diferente da escova Que a gente vai usar Pra finalizar Que daqui a pouco eu vou falar dela Mas pra mim é indispensável Uma escovinha dessa Porque eu gosto muito Desses penteados mais lambidinhos E pra mim Só a escova funciona Na verdade com pente Também dá certo Mas eu gosto mais Do acabamento da escova Pra fazer coque também Pra puxar Eu gosto muito, muito Desse tipo de escova E tem número 11 Um pente Para dividir o cabelo Você também pode usar Esse negocinho aqui, ó Que é tipo Isso daqui vem Algumas escovinhas de baby hair Pra dividir Mas eu ainda assim Prefiro um pente Um pente baixo Pra você fazer essas divisões Eu acho que não tem erro É mais fácil de achar E é sempre bom ter, né? Pra você fazer os seus penteados Com um acabamento mais bonito Às vezes, gente O que falta nos penteados Pra eles ficarem mais bonitos Com uma aparência mais legal São esses pequenos detalhes Essas pequenas coisinhas Dividir certinho Aplicar uma gelatina Fazer um acabamento com baby hair Usar o grampo certo Inclusive o número do grampo Que eu uso é número 7, tá? Eu acho que é o tamanho perfeito É um tamanho um pouco maior Essas pequenas coisas Esses pequenos detalhes Fazem toda a diferença No acabamento dos penteados Número 12 Esse item Eu quis colocar aqui Mas assim Ele não é essencial pra mim Tipo Eu vejo que é essencial Pra muitas cacheadas Mas eu, por exemplo Não uso no meu dia a dia Que é touca ou fronha de cetim Ana, por que você não usa? Gente, por quê? A touca de cetim Eu não me sinto muito confortável Não gosto E eu sinto que ela Encolhe o meu cabelo Então eu não gosto muito Do resultado Quando eu acordo O cabelo fica mais encolhido Já a fronha de cetim Desde que eu casei Eu nunca mais tive Fronha de cetim Nunca mais comprei E também não senti tanta falta Então assim Eu sei que ela cumpre A função de diminuir o frizz Evitar o frizz em excesso Eu usei por muitos anos Realmente eu sei que funciona Mas É aquela coisa Assim Eu não vi uma diferença Tão absurda Ao ponto de Nossa, preciso comprar Urgente uma fronha E aí acaba Quando eu comprei Ficou E aí foi Mas Qual o intuito da fronha de cetim? O algodão Ele rouba a umidade do fio Do seu cabelo Do fio do cabelo Então Quando você tá ali dormindo Na fronha comum De algodão Ou de algum outro tecido Assim Parecido com algodão Vai roubando a umidade do cabelo Vai gerando atrito E isso pode gerar mais frizz Já a fronha de cetim Ou seda Desliza sobre o cabelo Não rouba a umidade Fazendo com que O seu cabelo Fique com menos frizz Fique mais brilhoso No dia seguinte Então realmente Pra algumas pessoas Assim É indispensável Uma touca Ou uma fronha de cetim O item número 13 É encontrar uma escova Que dê certo Pro seu tipo de cabelo Aqui também Eu não quis colocar Nenhuma escova específica Porque eu sei Que vai muito do seu gosto Do seu tipo de cabelo Do jeito que você gosta de finalizar Enfim Eu gosto muito Daquela escova Formato polvo Sabe? Aquela escova polvo Eu uso a marca Encaracolados Eu amo A que eu tenho usado já Há um bom tempo Mas tem também Aquelas escovas Mafé Jacaré Sabe? Que eu gosto bastante também Eu usei por muito tempo E tem assim Infinitas escovas, né? Tem aquelas mais achatadinhas Estilo Tangle Teaser Umas pequenininhas Redondinhas Que eu sei que tem gente Que ama também Então você pode ir testando E encontrar a escova ideal Pro seu cabelo Mas é fato Quando você tem aquela escova Que você gosta Se torna até mais prazeroso Finalizar o cabelo A finalização dá mais certo Então tudo isso Influencia bastante também Item número 14 Um borrifador Gente, esse eu também Não fico sem Tá? E eu gosto daqueles borrifadores Bem grandões Tipo de jardinagem Não é nem os borrifadores Próprios pra cabelo Geralmente eu uso aqueles De jardinagem Mesmo que eles são maiores Um pouco Claro que também são Né? Podem ser usados pra cabelo Mas em geral as pessoas Compram pra jardim Pra horta E eu amo usar eles no cabelo Que aí eu acho mais fácil Sabe? Geralmente o borrifador deles É mais potente Como eu tenho muito cabelo Eu acho mais fácil Porque tem uns borrifadorzinhos Que é tão pequenininho Que até que você molha o cabelo Eu não fico sem borrifador Sempre uso Antes de fazer penteado Eu borrifo um pouquinho de água Pra deixar o cabelo mais maleado Pra revitalizar Na finalização Se o cabelo vai secando Durante o processo da finalização Eu uso o borrifador com água Pra umedecer o fio Eu usava muito também Pra fazer receitinhas De borrifadores caseiros Que eu amo Na verdade assim Hoje em dia eu já não faço Mais tanta revitalização Assim como eu fazia antes Com vários produtos Várias coisas Misturinhas e tal Mas na época que eu fazia isso Os borrifadores também Eram super aliados Pra colocar ali todos os itens Da Mistur E o item número 15 Na verdade Não é bem um item Eu coloquei Acessórios que façam o seu estilo Eu sou assim Fã de acessórios Eu falo porque Desde a época da minha transição capilar Era algo que me ajudava muito Assim A disfarçar o bad hair day Transmitir um pouco do meu estilo Elevar mesmo a minha autoestima No processo né Da transição E hoje em dia eu sigo usando Eu gosto demais Então presilhas Tiaras Lenços Aquilo que faça o seu estilo Então ter alguns desses itens São essenciais Pra que naquele dia Que o seu cabelo Talvez não estiver tão legal Você consiga usar eles né Usar os acessórios Pra dar aquele up Pra dar aquela disfarçada Pra fazer algum penteado Eu acho que isso é Também essencial Na vida de uma castiada Eu pelo menos amo E agora alguns itens bônus Tá Pode ser que pra algumas pessoas Esses bônus sejam mais essenciais Do que alguns que eu falei aqui Ou não né Talvez pra algumas pessoas Esses bônus são totalmente dispensáveis E aí eu quero que vocês me contem Também aqui nos comentários Tá Primeiro O secador Eu não coloquei esse item Porque tem como Você ter um cabelo bem cuidado Um cabelo bonito né Você ter um cabelo cacheado Crespo Ondulado Sem usar secador Inclusive é o Em geral Que a maioria das cacheadas fazem né Eu sei que muitas nem usam mesmo Mas eu lembro que Numa época né Teve uma época do meu cabelo Que eu desencolhi ele bastante Que eu dava bastante volume E o secador pra mim Era indispensável Mas hoje em dia não é mais E eu vejo que de fato Dá pra viver sem né Então por isso eu não coloquei na lista Mas eu sei que pra algumas pessoas realmente tem que ter Até porque alguns cabelos Eles demoram muito pra secar Então às vezes o secador pode ajudar no processo Algumas pessoas tem a rotina muito corrida Tem que lavar o cabelo mais tarde Aí secam depois E aí precisam usar o secador né Pra não dormir com o cabelo molhado Enfim Então esse é um dos itens que também pode ser indispensável O segundo é o difusor O difusor você encaixa ele no secador né E ele vai te ajudar a ter mais definição Pra alguns tipos de cabelos Vai dar até mais volume Eu nunca fui muito fã do difusor Nunca teve uma época assim Que eu usei Que eu me adaptei Mas eu sei que tem muita ondulada Ou cachada em transição Que não fica sem Então realmente Eu tinha que colocar aqui né Porque pode ser que funcione muito Pro seu tipo de cabelo Tudo é teste Então não custa testar Dependendo se você for ondulado Ou estiver passando pela transição Três é o modelador térmico Que também é conhecido como Babyliss né Mas Babyliss é uma marca Não sei se vocês já sabiam disso né O nome certo assim né Do produto é modelador térmico Eu gosto muito de ter Pra fazer acabamento de penteado Pra fazer um charme Pra fazer alguma coisa diferente Mas também não é nossa Tem que ter né Não é essencial O próximo é o pente garfo Pra algumas pessoas também né Não vivem sem Tá sempre na rotina Mas dá pra você substituir o pente garfo Pelos dedos né Você vai garfando assim o cabelo Dando volume com os dedos Tem outras técnicas também Por isso que eu não coloquei na lista anterior Mas pode ser um super aliado De muitas crespas De muitas cacheadas E até onduladas também O item número 5 É uma meia masculina Eu usei muito esse truque Quando meu cabelo era mais curto E eu não conseguia amarrar ele com rabicó Então eu usava uma meia Pra fazer um puff ali Tipo um rabo de cavalo também O item número 6 É um creme multifuncional Aquele creme Que tem uma ação limpante Que também serve como condicionador Que também serve como creme de penteado Esse tipo de produto Pode te salvar em alguma viagem Em uma rotina corrida Se você faz muita academia Esportes Natação E você não quer ficar lavando o cabelo Com shampoo todo dia Esse tipo de produto Pode te ajudar Número 7 É a pomada modeladora O gel A gelatina Pode substituir a pomada Mas se você quer realmente Um acabamento bem power Talvez um efeito mais profissional Algo mais denso Que fixa bastante As pomadas modeladoras Podem te ajudar Oito É espátula e pote Isso aqui também não é necessário Porque qualquer vasilhinha Qualquer pote de plástico E qualquer colher de plástico serve Mas tem pessoas que gostam De comprar aqueles específicos Para cabelo Que tem ali os ML Que tem a espátula Bonitinho E aí pode ser essencial Para algumas pessoas também O item número 9 É um óleo reparador de pontas Aquele óleo Com silicone Que forma aquela capa brilhosa Que dá aquela maquiada No cabelo E que muitas vezes Tem proteção UV também Aqui é interessante dizer Me fez lembrar Que é bom você ter Algum produto na sua rotina Que dê proteção UV Para o seu cabelo Que proteja contra os raios Ultravioleta Então seja o finalizador Seja um óleo É bom ter Hoje em dia A maioria dos cremes de penteado Os finalizadores Vêm com essa proteção Mas esse óleo reparador Que eu estou falando É aquele que protege também Contra o secador Sabe? A chapinha e tal Então eu gosto de ter Para quando eu vou fazer Alguma coisa assim Para quando eu vou bater muito secador Para quando eu vou fazer Um babyliss Uma chapinha Usar um modelador Então é bom ter Para proteger o cabelo também Agora eu quero saber de vocês Me contem aqui nos comentários Quais os itens essenciais E indispensáveis para vocês Aquele item que vocês não ficam sem E que eu falei aqui Que vocês identificaram Ou aquele item que eu não falei aqui Que vocês sentiram falta Me contem tudo aqui nos comentários Ah, lembrei de uma coisa Toca de banho Gente, não fico sem toca de banho Sabe aquela toca de plástico Para tomar banho Eu sempre uso Enfim É isso, um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau